E parece mesmo, né? Mas a vantagem é que esse você pode servir para os seus amigos vegetarianos, veganos, sem nenhuma dor na consciência. É, porque não tem nenhuma grama de carne. Gente, eu não faço a menor ideia. Sei lá. Parece muito um kibe. Essa receita é um pouco complexa, vai bastante ingredientes, por isso que a Alana não conseguiu descobrir nenhum. E a gente tá ficando muito foda, né? Esse negócio de fazer receita fake, cara, tá cada vez melhor. É. Tá tão difícil que ninguém acerta mais. O outro tão ruim. O outro tão ruim também. É. Não sei. Pula, pula. Vamos fazer a receita. E pra fazer esse kibe que não é bem um kibe, a gente vai usar farinha de kibe. É meio estranho, mas é assim mesmo. A gente vai colocar uma xícara de farinha de kibe de molho em quatro xícaras de água. E vai deixar ali por uma hora pra ele absorver a água e ficar mais fofinho. Que nem o meu irmão. E a gente vai precisar usar também meia xícara de proteína de soja, que a gente vai deixar de molho em duas xícaras de água, também por mais ou menos uma hora pra ficar bem macia. Depois que passou essa uma hora lá de molho, a gente vai tirar a farinha de kibe e vai espremer assim pra sair a água. E depois vai colocar em um portinho separado. A gente vai fazer a mesma coisa com a proteína de soja, só que no final a gente vai dar uma lavadinha porque é necessário. São regras da culinária. Eu não sei o que é necessário, mas eu vi que tinha que lavar, então a gente ainda vai discutir. Se você souber, comenta aí por que tem que lavar a proteína de soja. Mas se você não souber, não comenta. Eu fiquei com preguiça de pesquisar por que tinha que lavar. Ah, deve ser só porque... Mas porque mandaram lavar, então a gente tá lavando. Deve ter gosto ruim, sabe? Deve ter gosto ruim, tem que ficar lavando. Talvez alguma coisa tóxica dos agrotóxicos da soja, sei lá. A gente vai pegar uma batata média cozida e vai amassar bem ela e vai acrescentar ali junto com essas nossas farinhas. Aí vai adicionar uma porção de salsinha picada, meia cenoura ralada, meia cebola bem picada, um dente de alho também bem picadinho, duas colherinhas de vinagre branco, sal a gosto, que aqui a gente acabou esquecendo de colocar, mas isso não vem ao caso. Ah, a gente colocou depois, tá tranquilo. E por último, mas não menos importante, orégano. É importante dar uma apertadinha quando você tá jogando orégano pra você ativar orégano. Eu pedi isso recentemente, então é legal passar pras pessoas. Você aperta assim e joga aí. Nossa, eu já tava com saudade de usar orégano em alguma receita aqui no canal, né? Nossa, precisamos usar mais orégano, né? E aí a gente precisa misturar tudo isso muito bem. E pra dar um pouquinho mais de liga ali, a gente vai colocar também umas três colheres de farinha de trigo, que vai ajudar depois a ficar mais firme a massa e a modelar melhor os nossos kibis. Aí depois é só modelar os bolinhos em formato de kibis. E fritar em óleo quente. Depois que ele estiver bem douradinho, é só tirar e colocar num prato forrado com papel toalha e tá tranquilo. E tá pronto aqui o nosso kibis falso. É bom você colocar um limãozinho em cima dele, que ele vai ficar bem mais gostoso pra comer. Na minha opinião, ele fica muito melhor com o limão. Muito melhor. Na verdade, é um bolinho, né? Com outras coisas, mas que fica com formato e uma cor parecendo o kibis. Na verdade, por dentro ele também parece o kibis. E essa é mais uma receita fake que contou com o apoio da Ana Paulinha, nossa amiga lá do canal Presunto Vegetariano. Se você quiser ver mais coisas vegetarianas, não esquece de dar uma passadinha lá. O link tá na descrição do vídeo e aqui no card do canal. A gente agradece então a Alana que participou aqui do nosso vídeo tentando descobrir do que era feito o kibis, mas não conseguiu. Obrigado por assistir. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.